Guiando o amor de moedas, lá com águas, e ninguém tem coragem Quando passar no portão, não se esqueça do seu coração Ele vai te avisar a hora certa de você voltar Hoje eu tô te deixando voar, mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar, eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar, na certeza que tenho o amor Se atrás dele te machucar, o meu número nunca mudou